Não há como saber se o tiro dado na cabeça de Lampião por Panta de Godói foi o que lhe causou a morte, ou se ele morreu quando recebeu o primeiro disparo. Já Maria Bonita teria sido degolada ainda viva pelo soldado Sebastião Vieira Sandes, chamado de santo pelos colegas. Como o grupo de combate do sargento Aniceto não consegue fechar o cerco, 24 cangaceiros escapam. Entre os 24 bandoleiros que escaparam de Angico, estava José, jovem de 17 anos, sobrinho de Lampião, filho de Virtuosa, que entraram no cangaço apenas três dias antes do tiroteio que pôs fim à vida do tio famoso. De acordo com o depoimento do cangaceiro Candinheiro, que juntamente com Balão escapou ferido, o objetivo de Lampião em estar acoitado naquela grota de uma única saída, e chamada de cova de defunto porcorisco, era realizar uma reunião entre os subgrupos para comunicar sua saída do cangaço. Lampião, com 40 anos de idade, 20 de lutas com a polícia, cego do olho direito, manco por causa de um tiro no calcanhar, cansado de tanta perseguição e pressionado por Maria Bonita a abandonar aquela vida, teria dito a ele que queria se mudar para Minas Gerais, onde pretendia comprar uma fazenda em que pudesse criar em paz sua filha expedita, então com seis anos. Mas os grupos de Curisco, Ângelo Roque, o Labareda e Canário, não chegaram a tempo para a grande reunião que deveria decidir o futuro do chefe, passando, se fosse o caso, o comando do bando a outro companheiro, provavelmente Curisco. Mas a ex-cangaceira Sila sempre contestou o candinheiro, dizendo que Lampião jamais abordaria um assunto de tamanha importância com um cangaceiro recruta como era o caso dele na época. Se Lampião estivesse pensando em abandonar o cangaço, jamais teria trazido seu sobrinho José para entrar no grupo naquela semana, argumenta Sila. O certo é que oito décadas após sua morte, Lampião continua sendo uma lenda nordestina que influencia a literatura, o cinema, o rádio, a televisão, o teatro, as artes plásticas, a música, a dança, a moda e a culinária. Dos seus companheiros de jornada, só a ex-cangaceira Dulce, companheira do bandoleiro criança. O casal escapou do ataque em Angicos sem ferimentos, entregando-se à polícia. Tempos mais tarde, ambos foram residir em São Paulo na mesma época em que migraram Sila, Zé Sereno, Balão e outros sobreviventes. Com a morte de Lampião, Corisco, Alagoano de Água Branca e seu grupo de oito bandoleiros, tenta prosseguir no cangaço, mas com os dois braços paralisados por tiros que lhe acertaram num combate em Sergipe, em 1939, ele e sua companheira Dadá deixam a vida cangaceira e viajam para Goiás, onde pretendiam começar nova vida. Porém, em 25 de maio de 1940, o casal é descoberto pela volante baiana do tenente Zé Rufino, que mata Corisco e captura Dadá, pondo o fim definitivo ao cangaço. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada